Então eu quero que você leia junto comigo, lembrando que essas cartas são fictícias, elas são de ficção, não tem absolutamente nada a ver com a realidade de coisas, fatos, pessoas ou instituições, isso tem que ficar muito claro, ok? É ficção isso aqui, tá? Vamos pra frente aí? Vamos pra frente? Produtores do agro começam a fazer as contas e gambarão teramílios para comprar alimento do resto de nárnia para poder ignorar o próprio agro como ato de vingança. O poste não consegue convencer grandes empresas, principalmente quando fizeram a promessa no passado, quando fizeram a promessa no passado com taxação de grandes fortunas. E os mesmos já estão retirando suas empresas e investimentos do reino e acreditam que conseguiriam mais outras empresas até julho. O economista de Nárnia do Norte acredita que o milho de Nárnia do Norte, disparando em Nárnia do Sul, terá como vilão a água suja peneirada, que vai se tornar o novo vilão em Nárnia do Sul. Eles acham que vai ficar muito caro, não tendo freios e nem mesmo a Petro Rato segurando as taxas que virão de fora. A bolsa, já em posição, tem medo e começa a temer o pior, principalmente dentro do reino do Norte, onde não terá mais taxa compatível de compra e revenda. Podre quer elevar os preços da sua água suja para toda a Nárnia do Norte. Tributos maiores ficarão com Nárnia do Sul. Isso já mostra que há entre os dois reinos. Recebi contatos seguros que a coisa vai piorar, principalmente pelo lado comercial, que também não fora cumprido. Com a queda recorde prevista da bolsa em julho, Nárnia, o poste quer antecipar plano de economia. Não sabemos qual, mas já tem um fonte segura do que algo desastroso, o pior da década, onde muitos dizem que não acreditam até agora como o pior rei da terra da garoa se transformou no rei econômico de Nárnia do Sul. Pois ele está afundando tudo. Sombra do Scarface. Recebemos de manhã, hoje, uma notícia que o rei da terra da garoa está preocupado principalmente com os números. Levantamos isso e vimos que há algo muito sério acontecendo, principalmente articulações antigas que estão se unindo para ir a apenas um lado. Estão criando várias vias na terra da garoa, porém só duas vão sobreviver. Conversei com o cadeado sobre o assunto e o mesmo demonstrou, sim, uma preocupação, pois o apoio do pelicano ao candidato da terra da garoa, por enquanto, é apenas virtual. Os posicionamentos serão feitos, mas não se acredita que haverá outros resultados. Atos na terra da garoa programados podem levar a um outro posicionamento do pelicano. E o sem barba começa a dar as caras para tentar se unir com verdadeiros patriotas, principalmente aqueles que estavam escondidos, mas tem força no reino. Recebi ventos hoje pela manhã que o Rodomar tem recebido outras denúncias, principalmente em relação à milícia das sementinhas mágicas do Reino do Sul. Caçador de monstros começa a se posicionar e colocar já à prova quem vai dar os primeiros tiros. E a tal folha seca será bombástica. Hoje pela manhã também recebemos notícias de que grandes pássaros, ouça isso, ouça esse desdobramento, de que grandes pássaros com pontas de asas douradas começam a se preocupar principalmente com os atos políticos ignorados feitos por eles. Eles não quiseram entrar em detalhes, mas procurem algumas pessoas sérias e recebi que esse algo, tal coisa séria, pode sim ser muito sério, mas não sabemos ainda bem o que é. Pelicano foi notificado por alguns amigos, mas diante de tantas traições, o Pelicano se afasta dos pássaros para não ter qualquer vínculo, principalmente se vai acontecer algo ou não. A festa vai ter nova ameaça, segundo um grande gravata que nós conhecemos em um comentário no café da manhã. Ele disse que algo muito pertinente vai acontecer. Abre aspas, ele disse, Nárnia do Sul quer se isolar de todo o mundo, mesmo com uma onda de direita que vem invadindo Nárnia do Leste e Nárnia do Norte, e já estão, Nárnia do Norte já está grudada com o loirão, e ele vai assumir, mas Nárnia do Sul vão fazer de tudo para manter a esquerda, mesmo que seja à força. Eu rapidamente entendi o recado, e vi no rosto do cadeado uma certa preocupação, mas, como sempre falo, não pode sofrer por antecipação. Temos que esperar o pior, porque o melhor ainda está por vir. Segundo grandes analistas gravatas, iremos entrar numa definição política e financeira dentro de um mês, e isso pode sim acarretar todo o resultado para a próxima festa. Secretária. Hoje cedo, recebemos um comunicado para não abrir a agenda ao embaixador do podre. Escute o que a secretária está falando. Até que o gambá volte. Ventos nos contaram que o clima entre os dois reinos não é bom. O embaixador usa um tom de ameaça. E deu um ultimato ao chuchu, que ficou com a bomba no seu colo para resolver. Segundo um grande gravata, um acordo e promessas no passado foram quebrados, principalmente porque o gambá iria permitir a invasão de Nárnia em suas florestas. E agora deu para trás. O embaixador quer uma posição oficial do gambá. Até julho. Segundo esse gravata, a coisa caminha para um caminho muito sério. Quase que inevitável. E pode acontecer um desastre entre os dois reinos. E esse desastre já está sendo anunciado na terra do podre. Em alguns discursos curtos que o podre fez para sua cúpula. Escute isso, irmão. Posicionamento também de altos pássaros vieram para cobrar o chuchu. O mesmo lavou as mãos e disse que não seria ele a resolver. Mas ele poderia intermediar. Os pássaros... Os pássaros... Desculpa aí meus bebês. Desculpa aí meus bebês. Chegou alguém. Eles estão latindo aí. Mas já vamos abrir a porta para ele sair. Desculpa aí. Posicionamento também de altos pássaros vieram cobrar o chuchu. O mesmo lavou as mãos e disse que não seria ele a resolver. Mas iria intermediar. Os pássaros não saíram satisfeitos. E hoje vimos um clima de total velório aqui. Parece que morreu alguém. Algo sério está por vir. Segundo esse grande gravata. Pois os acordos além de quebrados poderão gerar uma indigestão pelo resto das nossas vidas. Macaco Branco. Cebotião fez uma grave denúncia. Sobre as condições do curso do FM. Porém, há relatos com folhas secas que todos os que estão em curso, dados pelo macaco, estão sofrendo tonturas, como um ato de vingança. Defensores dos mesmos já alertaram o povo das três letras e diversas autoridades sobre a gravidade dos atos. A real situação, além de grave, é surreal. E folhas secas, sim, de que estamos em uma dentadura instalada e se posicionando desde o final do reinado do Pelicano. Porém, naquela época não tinha força que tem hoje, no aguardo de uma posição de Nárnia do Norte. Macaco Negro também assume risos na resenha com seus colegas, que não é o único comum da lista. Na árvore. E eu fiquei imaginando como alguém consegue fazer resenha e rir das situações com colegas, enquanto naquele exato momento muitas famílias estão em curso, com idosos doentes, entre outros. Ninguém ainda percebeu o grau elevado de psicopatia presente nesse macaco. E todos que o cercam perceberam quem já tomou o reino e como foi tomado o reino. Pensem bem, Nárnia do Sul depende de nós, porém a árvore está cega e totalmente sequestrada diante dos nossos olhos. Corvos iluminados. Escute isso. Escute isso. Corvos notificam a árvore sobre condições dos narnianos em curso, desde o dia D. Nos relatos, já existem narnianos com doenças em estágio avançado. É algo urgente e muito sério. Já existem narnianos, por exemplo, que já estão comunicando familiares de algo mais grave que possa vir a acontecer. Isso mesmo. Nárnia do Norte quer o mesmo relatório da tia Laia. A tia Laia prometeu aos corvais que vai se posicionar até julho sobre um relatório final das sanções do Norte. Recebemos ventos seguros e o que está por vir dentro de alguns dias de Nárnia do Norte vai afundar Nárnia do Sul. Novas folhas secas. Desculpe. Vai mudar o estado do nosso reino de vez. E não vai demorar muito. Talvez Nárnia do Sul leve anos para se recuperar. Eu não sei. Novas folhas secas podem nos colocar perante, nos colocar os corvos, perante a sociedade como cúmplice. E isso preocupa corvos de altíssimo estirpe, que em reunião começam a demonstrar uma preocupação, principalmente em contato com os pássaros. Que já posicionaram aos corvos que os mesmos não poderão mais ignorar um ato grande que pode vir a acontecer. Mas eu, curioso que sou e não satisfeito, recebi hoje pela manhã também um espelho narniano de um grande pássaro amigo meu de anos. E as suas asas têm pontas douradíssimas. E o mesmo preocupado disse, abre aspas, está para acontecer um massacre histórico e vexatório. O que entrará para a história de toda Nárnia? Eu perguntei detalhes. O mesmo só me disse isso. Abre aspas de novo. Uma onda enorme com três reinos que se aliaram podem vir sobre Nárnia no sul e nos atropelar do norte para o sul e nos deixar encurralados. Amigo, os narnianos do norte precisam vir para cá urgente. Ou eles combatem esse enxame e as colmeias diretamente na fonte. Ou algo terrível vai acontecer em Nárnia do sul. Eu, não satisfeito, continuei a perguntar e insistir. Mas o mesmo percebeu que não poderia falar mais nada e se calou. Comecei a correr atrás de notícias e comecei a somar os fatos. E vi que todos eles são compatíveis. As fontes que recebemos são graves e sérias. De pessoas sérias. De pessoas que estão preocupadas. O que está para acontecer no reino, além de histórico, é terrível. Mas começará onde ninguém vê. Onde não existe espelhos narnianos de luxo. Principalmente câmeras para registrar. Não vai dar tempo de nada. E muitos estão preocupados com a sua vida cotidiana. Mas lá em cima, o que vai acontecer vai afetar a todos. Eu falei ontem sobre o mexicano. Está correndo muita notícia sobre isso. O mexicano chamado Dalton. Quem contou sobre o Dalton para as águias foi o frango. Segundo um corvo de altíssima estirpe. Escute isso aqui agora. De altíssima estirpe. A mocinha, a loirinha do sul, viajou para a Alemanha e o México. Segundo dizem, a sua etnia veio da Bavária. E ela pode ir para lá. Segundo um corvo de altíssima estirpe. A loirinha do sul está buscando um lugar seguro para chamar de seu. Foram encontradas, encontrados baldes de milho da loirinha do sul e da moreninha do sul. Em Nárnia do Leste. Mas em cima desses baldes de milho tinha uma laranja. Em cima de cada balde, uma laranja. Bem amarelinha. Segundo um corvo, esse corvo de altíssima estirpe. Esses baldes são delas. Da loirinha e da moreninha do sul. Segundo esse corvo de altíssima estirpe, o Zaza, a quem eu falei ontem. O Zaza, que teve uma conversa com os corvos, olha no olho. Eles foram contratados 40 dias antes. Do rato da faca, tentar arrancar as penas do pelicano. 40 dias antes. 40. Foram encontrados baldes de milho. Do rato da faca. Quem contratou o rato da faca? Você está sentado aí? Você está sentado? Isso é notícia da Inter Corvus que eu estou te dando. Acorda! Inter Corvus. A Inter Corvus está lá em Nárnia do Leste. Não é de Nárnia do Sul. Essa é a notícia que eu estou te dando, não. Isso é um corvo de altíssima estirpe da Inter Corvus. Que grasnou com o fantasma. Uma hora atrás. Ok? Isso não é notícia de Nárnia do Sul. Isso é de Nárnia do Leste. Da Inter Corvus. Certo? Coisa que você nem sonha, que eu estou te contando. Escute isso aqui. Quem contratou o rato da faca, um dos... Tem um elo pessoal fortíssimo com o professor. Com o professor. Com os penudos. Escute isso aqui que eu vou... Irmão, isso aqui vai tremer na Nárnia hoje. Com os penudos. Com os penudos. Segundo esse corvo de altíssima estirpe da Inter Corvus. O Pelicano roubou a direita dos penudos. Escute isso aqui, irmão. Para de pôr nome aí. Escuta. Presta atenção. Eu vou chegar lá no Playboy. Calma. Eu vou chegar no Playboy, irmão. O Playboy teve uma treta com o Pelicano. E eles quase chegaram a vias de fato. Nas antigas. Nas antigas. E o Pelicano deu o dedo na cara dele. Você não sabia disso aí, né? Você não sabia disso aí, né? Eu sei que você não sabia. Nem eu sabia. E quando o Playboy bateu de frente com o Pelicano, nas antigas. O Pelicano meteu a pena da asa na cara do Playboy e disse assim, ó. Se eu sentar na cadeira do rei, você apodrece no curso. É, irmão. É. É. É isso aí que você tá ouvindo. O Pelicano meteu a asa na cara do Playboy e disse, se eu sentar na cadeira do rei, tu vai apodrecer no curso. Alguém se aproximou do Pelicano e tentou comprar o trono real. tentou comprar, fez uma proposta, antes do rato da faca, antes do rato da faca, mas como o Pelicano se negou, eles partiram pro plano B. O Mexicano, o Mexicano, ele é conhecido das águias, e o Mexicano faz negócio de reino pra reino. Eu sei que a maioria das pessoas não vai entender isso, mas você precisa, eu vou te falar, precisa ser falado isso. E ele é o rei dos peneiradores de milho, o rei. Ele é mexicano e tá exilado na China. Segundo, esse corvo de altíssima estirpe, foi ele quem pagou pra moça sentar no trono. E todos os 38 outros que foram pra terra do pé junto, foi a convite desse cara. Que esse cara era um contato do podre, e que o podre manipulava os outros através dele, mas o gambazinho se aproximou dele, trouxe ele. E o podre ficou puto. Ele financiou a festa mexicana. Esse cara é o cara que peneira os milhos do Lalon, Viadon. Esse cara, que tá andando aqui. As águias já tem o fio. Segundo, esse corvo, ele tem uma ligação, ele faz virar as coisas do Doriana. Segundo o corvo, esse cara faz as coisas do Doriana virar, conta-se. Um mexicano. E o Doriana é a ponta pra manter os macacos negros. Segundo, esse corvo da altíssima estirpe, da Inter Corvus. As águias não querem pôr a mão no mexicano. Não tem interesse. Mas eles querem pôr a mão em quem tá fazendo negócio com o mexicano. O mexicano fez negócio com o Lidra. O mexicano já fez negócio com o pão de queijo. Segundo esse pássaro, O podre, formou um exército gigante. E trouxe comandantes da Pérsia há mais de um ano. Um ano. Esses caras estão na terra do podre treinando este exército. Que segundo esse grande pássaro da Inter Corvus, são milhares de milhares de milhares. Por isso você ouviu na carta um pássaro falar sobre o enxame. Entendeu? Um enxame. Muito grande. Estão sendo treinados faz tempo. Porque segundo eles, O gambá prometeu uma grande faixa de território para eles. Que ele não tem pra dar, é óbvio. E que agora, Depois da festa do podre, Que é em julho, O podre se moveria Pra vir buscar Aquilo que lhe foi dado. Por isso você está vendo nas cartas da secretária e de tudo mais. Porque é um assunto que já, De ontem pra hoje, Já entrou na pauta de todo mundo em Nárnia. Que Nárnia está... Entendeu? E isso, Ao contrário do que parece, Ao contrário do que parece, Porque isso parece que Nárnia vai afundar, Acabou, Vai todo mundo pro pé junto e tchau, né? Não é isso. Não é essa a leitura de Nárnia agora. Não. A leitura é que, Se de fato, Isso se der, E eu queria lembrar você, Que os grandes caixotes de ferro de Nárnia do Norte, Estão na terra da praia, Que eu acho que você esqueceu deles, Que ninguém mais fala, né? Esqueceu, né? Você não esqueceu? Dos grandes caixotes de aço, Que estão na terra da praia, Paradinho, Te fazendo de tongo, E que ninguém nem fala mais dos caras, Só falou quando chegou, Mas ninguém viu embora, Não saiu, Tá tudo... Cadê os caras? Cadê os caras? Você tem notícia que os caras foram embora? Você tem notícia que os caixões de aço foram embora? Não foi, né? E eu pergunto pra você, O que é que eles estão fazendo aí? Nada? De férias? Isso, na verdade, Vai acelerar as coisas, Entendeu? Porque se isso acontecer, Vai sair um papel, E nárnia muda de mãos, Sacou? Nárnia muda de mãos, Do dia pra noite, Então eu sugiro, Que você fique atento, Aos ventos nárnianos, Pra você não ser pego de surpresa, Porque pelo jeito, Muita gente vai ser pego de surpresa, Muita gente vai ser pego de surpresa, Entendeu? Mas eu não, né? Porque nós já estamos, Saffo e nárnia, né? Todo mundo que tá com os olhos bem abertos, O ouvido bem aberto, Não tá? Você tá, né? Eu sei que você tá. Falou?